Apoio Autoelétrica Bom Jesus Fale com o nosso amigo Jeffão Tudo bem, vamos trazendo informações pra vocês Esses tempos atrás, se eu não me lembro, acho que 30 dias atrás Estivemos aqui falando ali da comunidade das botas em Araputanga De novo, a gente vai falar E tinha uma promessa do secretário que ia estar viabilizando Arrumando ali as pontos da comunidade Mas não foi isso que aconteceu Teve essa semana que os caminhoneiros e outras pessoas Teve que fazer aí algumas encostas Para passar três caminhões de boi Porque não passava nada em cima dessa ponte que você está vendo Nada, nada mesmo Eles tiveram que fazer isso aí, essa amarração aí Porque as vigas estavam quebradas Mais uma vez viemos aqui pra falar com o pessoal aí Da Secretaria de Obras O secretário, o senhor tinha prometido Que o senhor, além de arrumar aquela O senhor ia também viabilizar outras pontes Que estavam aí no mesmo estado Mas eu acho que o senhor faltou com a verdade Olha só a situação dessa aí da comunidade das botas É, e que não tem condições de passar aí caminhão pesado Os próprios motoristas, aqueles que precisavam retirar o gado daí São três caminhões Fizeram toda essa amarração E a gente pede, e aí? O senhor vai arrumar as pontes ou não? Vai ficar só na conversa Porque vir na frente do celular e falar que ia arrumar E que ia dar total atenção pra comunidade É fácil Agora colocar boa obra e resolver a situação parece que tá ficando difícil Araputanga Então a população de Araputanga tem que ver isso aí Prometer é fácil, cumprir tá ficando difícil Então dá uma olhada como foi que eles fizeram Passar aí pra retirada de três caminhões de gado Na comunidade das botas em Araputanga Olha secretário, não adianta o senhor falar que não Que não sei o que Porque pessoas que fizeram isso aí E que enviaram as fotos Ajudaram a fazer essa amarração aí Nesta ponte Então não adianta só ficar na frente do celular, né? O senhor tem que colocar a mão na obra Eu tava tirando o chapéu pro senhor toda vez que a gente pedia O senhor estava presente, falando de toda a situação Mostrando o que tava resolvendo Mas eu acho que é só da boca pra fora Vamos aguardar mais alguns dias Pro senhor dar resposta aqui pra gente E refazer essa ponte urgente Porque é uma comunidade que necessita E precisa passar esses caminhões aí Caminhão pesado Porque a ponte não aguenta E essa amarração não é pra vida toda, né secretário? Depende do senhor E a ponte não é pra vida toda, né secretário?